Gabriel Patini, meu filho, fala sobre o atraso da Super Meteor no Brasil e foi numa entrevista que ele deu para o Rafael Mioto da revista Motu que eu vou fazer um react aqui em primeira mão para vocês o que será que ele falou? É, Americano, no lançamento da maior concessionária da Royal Field lá em São Paulo, na zona leste de São Paulo Rafael Mioto, entrevista, Gabriel Patini, meu filho e essa entrevista ficou muito legal claro, está bem longa a entrevista, então eu dei uma picotada aqui peguei as melhores partes e vou falar hoje para vocês sobre o atraso da Super Meteor no Brasil o que aconteceu? Vamos ouvir diretamente do Gabriel Patini e também nessa entrevista maravilhosa com o Rafael Mioto e eu quero comentar em cima para vocês, beleza? vamos falar um pouquinho sobre isso, mas antes, Americano já deixe seu likezão aí no vídeo, meu filho se inscreve no canal impulsiona esse vídeo nas suas redes sociais dá aquela moral para a gente e ajuda o YouTube a entender que o nosso canal tem relevância aqui na plataforma, beleza? Bora para o vídeo Entrevista na tela, né, Americano? Vamos ouvir o que foi dito aí pelo Gabriel Patini nas perguntas fantásticas aí de Rafael Mioto Certo, Gabriel aproveitando essa previsão de unidades para esse ano e para o próximo ano a gente tem um modelo aqui que está sendo muito procurado que é a Super Meteor Aí, meu filho, já deu na lata o peão já se borra todo para responder isso aí porque não é fácil, né, cara? Explicar para a galera que a Roy lançou uma moto e não teve moto para entregar para todo mundo Vamos ver como é que foi Vocês fizeram aí algumas programações de reservas de entregas eu tenho notado que após um primeiro mês de números mais altos os meses conseguintes, os emplacamentos deram uma recuada e tenho recebido aí muita mensagem o pessoal está querendo a moto mas não está conseguindo fazer a compra, né? Eu queria que você explicasse aí como é que está esse panorama da Super Meteor no Brasil Ô Mioto, assim, no intuito da transparência que a gente tem apregoado dentro da Royal Enfield com o mercado, com os clientes, com a imprensa eu vou explicar um pouco da situação da Super Meteor para você e para o público todo entender, né? Então a gente lançou a Super Meteor pré-vendas em maio a gente fez o lançamento lá em Brasília você esteve conosco e a gente começou a entregar as motos a partir de junho então junho, julho, agosto, setembro a gente teve quatro meses completos de venda agora outubro a gente está na metade, né? Então o que acontece? Nós havíamos planejado um volume para esse intervalo de tempo bem menor do que a gente vendeu É, não acreditaram no mercado brasileiro, né papai? Colocaram, fizeram propaganda jogaram nas melhores do ramo mas na hora de fritar o ovo na panela meu filho, fez menos do que tinha gente para comer não acreditaram na ânsia do brasileiro meu filho, com essa motoca maravilhosa e deu no que deu vamos ver o que mais ele vai falar para nós As vendas superaram em muito a expectativa é uma coisa que nós realmente não havíamos nos preparado para isso então o que a gente fez? A gente lançou a moto, a gente fez a pré-venda no primeiro mês, a gente teve 1.200 clientes que compraram a moto, fizeram depósito de sinal e a gente continuou com essa carteira de sinal aberto só que a gente viu que o ritmo que a gente estava pegando sinal e pegando novas vendas estava muito maior do que a nossa capacidade de produção então o que a gente fez? No mês de junho a gente congelou as pré-vendas da moto então desde junho qualquer pessoa que quer comprar uma Super Meteor ela entra numa lista de interessados então como é que nós estamos hoje com o Super Meteor? A gente tem aproximadamente 1.200 motos já entregues para os clientes essas 1.200 motos originalmente eram nosso plano de 6 meses então a gente entregou isso em 4 meses Que é um número extremamente pequeno, né cara? Se você pensar no universo de 1.200 motos num Brasil desse tamanho num tamanho continental com mais de 200 milhões de pessoas e com um mercado consumidor gigante pensar pequeno em 1.200 motos me parece um tanto quanto contra-intuitivo e não acreditando no verdadeiro poder do mercado das motos custom no Brasil A gente tem ainda 850, 860 clientes que deram um sinal que a gente ainda não atendeu todos esses clientes vão ser atendidos até antes do Natal a gente vai finalizar toda essa pré-venda até antes do Natal e a gente tem hoje uma lista de interessados de 1.800, quase 2.000 pessoas que a gente vai abrir essas vendas a partir aí de final de novembro, dezembro a gente deve reabrir as vendas porque a gente vai atender Final de novembro e dezembro Será que essa moto estará de novo nas concessionárias no final de novembro, início de dezembro? Eu particularmente duvido muito mas vamos pra frente Todo mundo da primeira onda A gente já conseguiu adequar a produção da moto na Índia então a gente tem um intervalo entre a moto ser produzida na Índia ou o kit de CKD ser produzido na Índia e entregue no Brasil de 4 a 5 meses o processo logístico O que me parece um intervalo muito grande também você monta o kit lá na Índia esse kit vem pro Brasil geralmente vende navio vai lá pra Manaus tem que sair de Manaus pra chegar em São Paulo pra redistribuir uma logística difícil no Brasil, né? Imediatamente do momento que a gente viu que a moto ia vender muito mais a gente já começou a pedir mais moto começou a trazer mais moto só que demora 4, 5 meses essas motos estão começando a chegar no Brasil então nos próximos 2 meses, 3 meses a gente tem quase 1.500 motos chegando no Brasil então vai dar pra tirar um pouco do atraso desses clientes que estão esperando a gente pede até desculpa por qualquer inconveniente É, mas a situação ideal aqui no Brasil não é suprir tirar o atraso, né, cara? a situação ideal aqui no Brasil é que nós tenhamos motos suficientes nos concessionários pra pessoa que quiser ir lá e comprar uma moto compra e sai pilotando eu sei que muitas marcas não tem isso aí mas seria uma situação seria uma situação ideal pra Ryan Field tendo em vista que ela está em pleno crescimento no mercado nacional então quanto mais inserção ela tiver dentro dos consumidores de motos aqui no Brasil com uma pronta entrega eficiente isso é decisivo pra fidelização na marca que esses clientes possam ter tido né, se algum cliente não quiser esperar quiser o dinheiro de volta a gente vai devolver o dinheiro de qualquer cliente lei de defesa do consumidor e se o cliente quiser esperar saibam que esse primeiro lote de clientes que fez a pré-venda que comprou que deu sinal vão ser os primeiros a receber as motos que estão chegando no Brasil até porque ele já deu sinal a gente acredita que a partir de janeiro a gente consegue estar com a coisa bem equilibrada entre demanda de motos e entrega da Royal Enfield então a gente demorou aí uns 5, 6 meses pra organizar essa questão toda mas é realmente porque foi muito além da nossa expectativa e a logística é muito longa da Índia pro Brasil então a gente tá se adequando na nossa realidade agora certo, a gente... a logística é muito longa mas não é questão disso aí é questão que foi dito no início da entrevista que não é que a logística é longa você tem uma distância extremamente longa mas essa distância ela aumenta mais ainda quando você não faz um planejamento e quando você não acredita no poder do mercado que você tem nas mãos você tem uma demanda reprimida de moto custo aqui no Brasil há mais de 10 anos aí você lança uma moto de 650 cilindrados num preço competitivo o mínimo que você tem que ter é uma reserva anterior ao lançamento pra que a fábrica possa suprir a necessidade da montadora aqui no Brasil então na realidade o que acontece aqui é o seguinte não fizeram dever de casa não é verdade pediram menos do que deveriam ter pedido por não acreditar nesse movimento todo do mercado até porque foi um lançamento extremamente atrasado não sei se você se lembra disso aí mas foi um lançamento que ele foi postergado pelo menos umas 3 ou 4 vezes durante os últimos tempos e aí quando você não acredita no mercado você tem que correr atrás do prejuízo e aí você tem que arrumar apontar culpado nessa história toda então quer dizer não é que a distância é muito longa é que não se acreditou-se na demanda reprimida aqui do Brasil vamos pra frente outro comentário outro comentário que eu tenho recebido até aproveitando essa presença aqui pra comentar com você é que em alguns locais as pessoas começaram a relatar também que o valor da Super Meteora ele tinha ficado um pouco acima do que a gente tinha visto no lançamento e tudo mais bingo meu filho essa pergunta aí matou a pau porque ele fala diretamente daqueles concessionários que não estão seguindo o que é recomendado pela Royenfield e estão colocando moto acima do preço principalmente aqueles que estão com poucas unidades ou pelo menos com uma unidade sei lá e estão vendendo muito acima do preço que está estabelecido no site lá da Royenfield que é um preço na faixa dos 30 e poucos mil variando de acordo com o modelo essa pergunta matou a pau acho assim vamos ver o que vai falar eu queria saber se isso você tem informações que isso realmente está acontecendo explicando o pessoal quem coloca o preço final não é a Royal a própria concessionária que tem esse poder mas como é que tem sido isso vocês nesses próximos lotes o preço vai ser mantido como é que está essa situação esse é um ponto muito legal de você tocar o Miyoto nós como montadora a gente obviamente fica muito incomodados e chateados de escutar esses relatos existem clientes já nos contactaram diretamente via rede social via saque da Royal Enfield então a gente fica primeiro muito chateado de saber que essa prática existe legalmente nós não podemos intervir nessa prática nenhuma montadora de moto de carro não pode existe uma coisa no Brasil que primeiro a lei Ferrari ela estabelece as relações entre as montadoras e os concessionários e a segunda coisa que existe uma lei de competição então o que acontece do mesmo jeito que quando existem muitas motos no mercado o concessionário dá desconto e é uma liberdade só para explicar esse lance da lei Ferrari é o seguinte pessoal ela fala que o concessionário ele tem a liberdade de praticar o preço que ele quiser isso significa dizer o seguinte não interessa o quanto ou quão foi o preço sugerido pela fábrica o concessionário pode pedir o preço que ele quiser e fazer concorrência com outro concessionário por isso que ele está falando aqui de lei Ferrari e está falando de concorrência quer dizer se o concessionário de São Paulo conseguir vender mais barato do que o concessionário do Nordeste geralmente consegue ele vai ter uma concorrência melhor vai atender um público inclusive gente que pode sair até de outro estado para ir buscar a moto mais barata longe de casa o que não deixa de ser um absurdo aqui no Brasil esse relacionamento da lei Ferrari para os concessionários então quer dizer por isso que você vê hoje as marcas trabalhando nos sites com preço sugerido porque ela pode sugerir mas não pode obrigar então quer dizer independentemente da Royal colocar o frete embutido no preço lá no final o concessionário faz o preço que ele quiser ninguém conta isso para você o cara está falando em entrevista parabéns para ele a liberalidade do concessionário da desconto eventualmente no caso de alguns produtos quanto à falta eventualmente alguns concessionários cobram o que a gente chama de ágil popularmente então o concessionário ele compra a moto qualquer concessionário da Royal Enfield qualquer outra marca de carro de moto ele compra da montadora e ele é dono daquela moto ele pode vender abaixo da tabela na tabela ou acima da tabela então aí a lei de mercado oferta e demanda quando tem mais moto ou mais carro do que demanda o preço cai o concessionário por deliberalidade dele abaixa o preço abaixa a margem dele eventualmente em uma situação onde falta produto alguns concessionários fazem essa prática a gente não gosta a gente não não compactua com isso é ele fala que a empresa fica triste exatamente por isso né cara porque é feito um acordo ali entre cavaleiros vamos dizer assim para manter um preço com frete e ter um preço nacional para todo mundo até por conta de muita crítica que rolou no ano passado com diferenças discrepantes nos preços dos concessionários e o concessionário simplesmente se vê no direito de colocar o preço que ele quiser ele está explicando que isso é legal e realmente é legal agora eu não vejo a mesma incomodação com o pessoal que compra a Honda por exemplo porque a gente sabe que os preços das motos Honda variam de cidade para cidade de estado para estado de região para região de concessionário para concessionário e vendem no preço que eles querem essa é a grande realidade é porque é uma marca nova então você acaba tendo mais olhos para isso aí como se isso não fosse uma prática comum que é aqui no Brasil mas legalmente não tem nada que a gente possa fazer nós conversamos com esses concessionários quando tem alguns relatos oficiais de cliente a gente fala com o concessionário mas o preço da moto é o preço público sugerido que a gente tem no nosso site e o que eu recomendo para os consumidores é havendo essa situação você notando que o concessionário local pratica isso nos procure a gente vai tentar de uma maneira comercial ajudar a situação ou eventualmente procure um outro concessionário que não está praticando que não faz prática do ágil é uma coisa que a gente fica bastante chateado que existe mas sim existe não só na Royal e outras marcas de moto e carro acontece sim é verdade recebo relatos aí de diversas marcas e realmente com mais concessionárias por exemplo aqui em São Paulo a gente está tendo mais concessionárias então isso também pode ajudar a própria concorrência bom você gostou dessa entrevista então conta para mim aqui porque é o seguinte você vai ver o resto dessa entrevista na íntegra a gente vai fazer um react no canal Moto Diário na live de terça-feira meu filho provavelmente esse vídeo está indo ao ar na segunda terça-feira tem live às oito da noite e eu espero você lá aqui né no caso no canal Moto Diário para a gente passar essa entrevista vamos tocar ela na íntegra vamos comentar vamos responder perguntas ao vivo vamos bater papo vamos sortear produtos então estou te esperando lá uma excelente semana que se inicia meu filho uma semana cheia de luz e cheia de energia para você e para sua família um abraço para você e daqui a pouco eu volto beleza tchau tchau é gurizada chegamos a 70% dos números de sorteio da mocinha varejeira e você que não está participando meu filho cola aqui no canal porque é o seguinte você vai participar do nosso grupo exclusivo de Whatsapp você vai ganhar um ebook da nossa moto excursão Atacama e o melhor você ajuda o canal Moto Diário a se manter nessa plataforma do YouTube esse aqui é o Harley Davidson Street Glide ano 2015 moto que está comigo há alguns anos e a moto do canal a moto excursão Atacama fizemos várias viagens aqui pelo Brasil e o seguinte participa porque você vai ajudar o canal vamos dar um rolezão comigo nessa motoca dá uma olhada escuta aí meu filho escapamento Vanssenheim coisa linda ó bora papai ó então corre porque é o seguinte essa moto pode ser sua participa com a gente apoia o canal e dá aquela moral beleza? bora e dá uma olhada e dá uma olhada